Boa noite. A Organização das Nações Unidas afirmou recentemente que é contra a redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos e que está preocupada com a tramitação da PEC que prevê a alteração da lei. Em nota, a organização diz que, abre aspas, se as infrações cometidas por adolescentes e jovens forem tratadas exclusivamente como uma questão de segurança pública e não como um indicador de restrição de acesso a direitos fundamentais à cidadania e à justiça, o problema da violência no Brasil poderá ser agravado. Fecha aspas. A possibilidade de alteração da Constituição foi aprovada em março na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora está sendo apreciado por uma Comissão Especial da Casa, que deve votar um relatório sobre o tema até o final de junho. Você concorda? O que dizem os especialistas sobre esse assunto? A mesa está formada e o nosso debate sobre a redução da maioridade penal começa agora. O programa de hoje convidou para discutir esse assunto o doutor Sandro Céu, advogado especialista em segurança pública, também está conosco o doutor João Moacir Andrade, que é advogado, membro da CRIMESC, voluntário da Pastoral Carcerária, o advogado membro da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, doutor Marcos Mulinari, que está conosco, e o delegado de Polícia, presidente da Associação dos Delegados da Polícia aqui do Estado, a ADPOL, doutor Ulisses Gabriel. Muito obrigado a todos pela presença. O Conversas Cruzadas está no ar em nome de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre, promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais, queres, todo mundo tem um grande motivo para comprar queres. O programa também conta com a sua presença, como de costume, a sua participação, pelas redes sociais, que estarão no seu vídeo em instantes, e também pelo nosso WhatsApp, o número é o 9188 4044. 9188 4044 é o WhatsApp aqui da TV Com, para você interagir conosco, dando a sua opinião também sobre esse assunto. Bom, vou pedir a gentileza para o doutor Sandro Céu, para que ele nos permita abrir os trabalhos dessa noite, nos dando, evidentemente, a sua leitura sobre esse assunto, que é, repito, recorrente. Nós já fizemos outras edições aqui do programa sobre esse assunto, e o que temos de novidade até agora é o fato de que a ONU se manifestou contrária à redução da maioridade penal. E aí, isso é um fato interessante, porque a ONU costuma se manifestar sobre assuntos que envolvem um prejuízo ou um benefício muito grande para a humanidade de uma maneira mais ampla. E a partir desse momento do posicionamento da ONU, que diverge, evidentemente, de uma parte expressiva da população do país, que é a favor da redução, por acreditar que ela vai resolver o problema da insegurança, eu gostaria de começar justamente com o doutor Sandro para ouvi-lo um pouco sobre isso. Obrigado, doutor, pela gentileza, mais uma vez, da participação. Uma boa noite. Qual é a sua interpretação agora? Bom, boa noite aos colegas da mesa, boa noite aos telespectadores. Bom, a minha opinião tem sido clara no sentido de que não é a medida adequada. Por vários pontos. O principal ponto é que o que as pessoas querem é mais segurança. Elas não querem os seus filhos assaltados, nem os seus filhos mortos, por exemplo. E a resposta penal, a resposta criminal, ela só surge depois disso já ter ocorrido. Então, ela é uma resposta que ela requer o sangue para ela funcionar. E o resto é acreditar, aquilo que não vem dando certo com os adultos, que o medo de ser encarcerado poderia fazer com que não surgisse nesses jovens a conduta delitiva. Ora, se nas pessoas com mais idade, logo com mais maturidade, elas não fazem esse raciocínio, ou seja, quanto mais presas elas vão, maior a tendência delas voltarem a delinquir. Então, a prisão não funcionou com os adultos, é um fracasso irrestrito e inquestionável. Porque nós achamos que ela funcionará justamente com aquele setor da população que pode até compreender aquilo que está fazendo. Ninguém discute que ele não sabe o que é matar, o que é roubar. Mas que tem menos possibilidade de controlar por uma questão de maturidade o seu comportamento. Todos nós já tivemos essa idade e sabemos que o problema não é saber o que está errado. A dificuldade é nos controlarmos diante de certas coisas. Então, por isso, a ONU e a maior parte dos especialistas que militam na área são contrários, com certeza, a essa medida, que é basicamente uma medida de maquiagem de segurança pública. É. A gente daqui a pouco vai aprofundar a questão, evidentemente, mas saber também, e aí você que está em casa nos assistindo, pode mandar para a gente pelo WhatsApp, 9188 4044, o porquê que você defende a redução da maioridade penal enquanto cidadão. Por que eu estou insistindo nisso, falei na abertura e estou falando agora? Porque, numa enquete rápida, as pessoas nas ruas tendem a se posicionar de forma favorável, pensando, conseguir aí, mais segurança do que já tem hoje. Talvez seja quase que um argumento na mesma linha daquele outro utilizado quando se observa um crime de grande potencial ofensivo, um crime brutal, enfim, em que as pessoas tendem a defender pena de morte e outras punições mais severas. O assunto aqui é outro, mas estou explicando o que acontece de uma maneira generalizada na sociedade. Daqui a pouco a gente vai tentar entender isso também, mas você já pode ir mandando a sua opinião por que você defende, se é o seu caso ou por que você não concorda com a redução. O doutor João Moacir Andrade está aqui conosco, ele é voluntário da Pastoral Carcerária, além de advogado, membro da CRIMESC e participante de outras organizações. Muito obrigado pela gentileza da presença aqui conosco. O senhor concorda que o melhor caminho talvez não seja a redução ou não? Boa noite. Uma boa noite a todos os colegas aqui que fazem parte dessa mesa, os telespectadores. Em absoluto, eu sou contra essa redução. Seja pelos argumentos muito bem colocados ali pelo professor Cel, seja pela vigência do dia a dia na profissão, seja pelo meu pouco mais de meio século de existência, seja pelo fato de eu ser pai de dois garotos, um com 18 anos hoje, e outro que para mim ainda é um garoto com 27 anos já advogado, e que, como cidadão, vivi várias etapas de uma vida em vários nichos da sociedade. Então, o que se tem hoje, ao meu modo de analisar e pensar, é uma maquiagem perpetrada por um segmento da imprensa marrom que vive do sangue. Se tu for hoje fazer uma pesquisa séria, e já tem alguns institutos que fazem isso, o crime grave contra a vida perpetrado pela criança e o adolescente, ele não chega a 5%. Mas aí, como tu falou agora há pouco, um fato isolado se torna como se fosse a regra. Não se discute, por exemplo, de que o ECA, em seus 267 artigos, ele não é observado. Ele é apenas lembrado nos seus cerca de 30 artigos, que começam ali pelo 170 propriamente, alguns para trás, que falam da parte da punição ao jovem infrator, que existe, em alguns casos, até mais severa do que para o adulto. Então, o que há é uma desinformação, é um desvio do foco. Agora é muito conveniente vir tentar se aprovar uma lei dessa, no momento em que os verdadeiros criminosos responsáveis por isso, estão lá, sendo aparentemente responsabilizados. Para ser mais claro, Lava Jato e os meus salões da vida que já passaram. Onde milhões, trilhões são desviados, que poderiam estar sendo usados em benefício dessa sociedade desassistida, que é ali onde o problema surge. E é ali onde não se trabalha. É ali onde não se resolve o problema. Por que que o meu filho, o filho do Sandro e de alguns, talvez dos demais aqui da mesa, não estão levados ao crime? Existem algumas exceções? Existem. Mas o nome já está se falando, exceções. Mas por que que a grande massa é a massa desassistida? É porque ele já nasce com falta e vai tocando a sua vida com falta isso, falta aquilo, falta aquele outro. Enquanto milhões são desviados lá em cima. Então desvia-se o foco. E eu deixo uma pergunta desde agora, para aqueles que são favoráveis, por que, aqui, daqui a pouco vão ter uma autoridade policial falando, mas eu até gostaria que estivesse vindo aqui alguns policiais também da Militar para responder essa pergunta. Convidando. Quando o indivíduo completa 18 anos, ele para de cometer o crime? Então é uma falácia dizer que ele só comete o delito porque é menor de idade? Fosse assim, no dia seguinte a que ele completou 18 anos, ele não ia mais cometer? E essa não é verdade? Então é claro que a solução está longe de ser a redução da maioridade. O que vai se ter é um inchaço ainda maior do sistema prisional, que não funciona, e aí sim, colocar esse indivíduo na escola do crime mais cedo do que normalmente ele já iria. O doutor Marcos Molinari é advogado, membro da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, e está aqui conosco no programa hoje. Muito obrigado, doutor, pela gentileza da sua participação. A gente, seguindo os argumentos de quem é contra a redução da maioridade penal, não pode se iludir também de que não levar à prisão menores de 18 anos faça com que os outros direitos sejam cumpridos pela sociedade. E aí eu me refiro também à questão da educação, à questão de orientação, de não abandono, de impedir e combater toda a forma de abuso. Isso preocupa também, sob o seu ponto de vista, e já a sua opinião sobre a redução propriamente dita? Claro. Boa noite a todos. Reduzir a maioridade, na nossa opinião, é uma atitude muito simplista. Você está atacando um efeito, não a causa. E a causa é isso que você falou. São políticas públicas que não chegam a este jovem, seja de saúde, de educação, de própria segurança, de moradia. Então, é mais fácil para o Estado ele querer reprimir do que ele querer educar, do que ele querer consertar. Eu concordo com o doutor quando ele menciona que poucos, o percentual de homicídios ou de crimes contra a vida cometidos por jovens representa apenas 5%, representam menos, doutor. Acho que não chega a 2%. Só que a mídia adora noticiar isso, porque isso enche os olhos de quem está em casa assistindo. Então, é incorreto. Isso não deve ser feito. E o que acontece também é que existem muitas medidas de punição ao jovem que comete um ato infracional. Só que o Estado não é competente nem mesmo em executá-lo. Existem, acho que, 6 modalidades de punição ao jovem que comete algum delito, algum ato infracional. O Estado não é nem competente em fazê-lo. Por que vai encaminhá-lo para o sistema carcerário, que o senhor mencionou, que é a escola do crime, como se diz por aí? Sim. Há cerca de 70% de reincidência no sistema carcerário, enquanto que no sócio educativo isso diminui para 20%. Então, reduzir a maioridade é uma resposta que os legisladores dão a um clamor público. Porque, como o senhor mencionou, eles estão muito desgastados. Então, eles querem responder a um clamor público que é baseado em, em certa forma, um desconhecimento das informações, dos dados mesmo. Sim. Então, é uma atitude muito simplista, é tratar o efeito e não a causa. São 10h13 agora. Também está conosco o doutor Luiz Gabriel, que é delegado e presidente da ADPOL, Associação de Delegados de Polícia, aqui de Santa Catarina. Obrigado, doutor, pela participação aqui conosco, Em Conversas Cruzadas, o senhor tem um entendimento do ponto de vista de quem está numa das pontas dessa rede, que é bastante intrincada, porque o senhor está diretamente lidando com ocorrências policiais e com crimes que, por vezes, têm aí à frente menores, que se não os cometem verdadeiramente, os assumem, enquanto protegidos por uma legislação que os impede de cumprir uma pena mais intensa. O seu entendimento é o mesmo? O senhor também concorda que a redução não é o caminho? Boa noite. Eu acho que, nesta noite, eu fiquei sozinho com relação às argumentações. Doutor Marcos, doutor João e doutor Sandro acabaram explanando uma situação, mas eu vislumbro a seguinte questão. Eu estive por várias vezes no Congresso Nacional e observei que há uma discussão lá envolvendo, primeiro, a questão da constitucionalidade ou não dessa emenda da Constituição. Dizem que é inconstitucional porque ela se refere a direito fundamental, mas está no artigo 228 da Constituição e não dentro do artigo 5º que trata os direitos individuais. Então, há essa discussão. Alguns membros do Congresso dizem que, por não estar dentro do artigo 5º, poderia ocorrer uma alteração porque não é cláusula pétrea. Outros dizem que, por estar no artigo 228 e fora, não seria, então, uma cláusula pétrea. Então, há essa discussão e isso se aflorou bastante no Senado. E depois de diversas conversas que eu tive com alguns deputados, ontem, conversei com o deputado federal aqui de Santa Carina, o deputado Jorge Boeira, e hoje com o deputado João Rodrigues, para vislumbrar o que eles pensavam sobre a situação. O primeiro entende que o adolescente só pode receber a sanção penal em casos de crimes hediondos e com 16 anos de idade. O outro entende que deve ocorrer uma generalização e todos aqueles que completam 16 anos devem receber a sanção penal. Hoje eles recebem uma medida sócio-educativa, que pode ser desde a advertência até a internação, que varia de 6 meses a 3 anos. Então, hoje no sistema penal brasileiro, nós temos as penas privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa. Para os adolescentes infratores, nós temos as medidas sócio-educativas, que vão, como eu disse, desde a advertência até a internação. Então, esse é o sistema existente hoje. De fato, o ECA não é cumprido na sua integralidade. Então, faltam CASEPs, faltam CASES. E, de certa forma, falta um pouco ainda de uma busca pela reinserção social daquele adolescente. Então, o problema não é só de caráter criminal ou infracional. Ele perpassa por uma questão muito mais complexa, que é as ações sociais, a educação, a obtenção de situações dentro da saúde pública, inclusive para buscar, quem sabe, dar um tratamento para aquele indivíduo que é usuário de drogas e precisa praticar o crime em razão da necessidade da compra do entorpecente. Mas eu discordo de vocês no que diz respeito a essa questão do número de adolescentes hoje envolvidos no crime. Nós temos um grande aumento, e eu sou delegado de uma divisão de homicídios, na cidade de Criciúma, que tem 210 mil habitantes. Está aqui comigo o delegado Vitor Bianco Júnior, que estava antes na divisão de homicídios, e hoje é diretor da academia de polícia. E lá, neste ano, doutores, dos 22 homicídios praticados e mais dois latrocínios, então, há crimes que ensejaram a morte de 24 pessoas na cidade de Criciúma. Exatamente metade foram praticados por adolescentes. Detalhe, um deles praticou seis homicídios e outro praticou quatro. E o que eu vislumbro nessa situação e vivendo a questão na ponta, é que aqueles adolescentes, eles me disseram o seguinte, não, na verdade, se eu cometer um crime de homicídio, que na verdade não é crime, é ato infracional, porque é adolescente, ou cinco, a minha sanção vai até três anos. Então, eles veem dentro do estatuto uma situação que acaba sendo beneplácito, no sentido de que eles não receberiam uma sanção, por exemplo, do crime de homicídio qualificado, que é de 12 a 30 anos. Então, eles já têm essa consciência. E uma crítica que eu faço é que o adolescente de hoje não é aquele adolescente da década de 40, quando foi criado o Código Penal e idealizado. Então, é uma análise que tem que ser feita, tem que ser amadurecida, a ideia tem. Só que eu vejo que um adolescente com 16 anos, ele tem plena consciência dos atos que pratica. Tanto é que existe outra emenda no Congresso Nacional que vai dar a capacidade civil para um indivíduo com 16 anos. E se busca também dar o direito a ele dirigir. Então, com 16 anos se votaria, poderia ser uma sanção penal, teria capacidade para a construção de empresa, fora as exceções lá da emancipação, e também o cidadão poderia dirigir o veículo aos 16 anos. Então, se busca esse caminho. Mas, na minha visão, o adolescente em frator de 16 anos, pela experiência que eu tenho, ele teria condições de responder criminalmente. Não pelo estatuto da criança e do adolescente, mas criminalmente pelos atos que perpetram. Pela experiência que eu tenho de trabalho nas regiões de Tubarão, Araranguá e Criciúma, onde eu atuei. Então, a experiência que eu tive foi de lá. Estou tendo experiências agora do restante do Estado, em razão da presidência da Associação dos Delegados, mas essa é uma situação que eu vislumbro. O adolescente da década de 40 não é o mesmo de hoje. A sanção e, queira ou não queira, os grupos criminosos, as facções, eles buscam coaptar os adolescentes. E fazem isso com o intuito de estimulá-los à prática de crime. Nesse caso específico, desse que ceifou a vida de seis indivíduos e mais quatro na cidade de Balneário Camboriú, onde ele morava antes, ele recebia benefícios do pessoal envolvido no tráfico de drogas, dos outros criminosos da organização. Em troca disso, ele tirava a vida de pessoas. E ele dizia, ah, mas na verdade eu faço isso, mas eu sei que a minha sanção vai ser de até três anos. Então, hoje eu tenho 16, com 19 eu serei posto em liberdade. E na sequência, não praticarei mais ilícitos plenas. Ele tinha essa consciência. E tem um outro adolescente da cidade de Criciúma que sofreu uma tentativa de homicídio por parte de um outro adolescente que cometeu quatro homicídios. Ele também era um matador, ali da comunidade do bairro Renasceno, em Criciúma. E esse indivíduo, depois que completou 18 anos, ele parou a sua sanha criminosa de crimes contra a vida. Então, é importante nós analisarmos essa questão, é importante debatermos. Há uma dificuldade de ressocialização, há. Há uma dificuldade do sistema prisional, há. Só que nós precisamos atuar em várias frentes. E uma dessas poderia ser a redução da maioridade penal, na minha visão. É, pelo que o senhor coloca, sobretudo, nessa última parte da fala, me parece que o jovem, o menor, tende a fazer uma relação de custo-benefício. Ele vê o que ele vai ganhar em troca do tráfego, que às vezes a oferta é interessante, para quanto tempo que ele vai ficar cumprindo uma ação sócio-educativa, enfim. E quantos de nós, nessa mesma idade, éramos previdentes em relação ao futuro? Não éramos obrigados a ir para a aula, senão desistiríamos, não economizávamos dinheiro. A questão não é o compreender. O delegado colocou uma série de exceções. Se pegar até o caso dos crimes que ele próprio apontou, ele, na verdade, vai dizer que, do número enorme de homicídios que foram, praticamente metade foram cometidos por dois indivíduos. Então, ou seja, nós vamos legislar para essas exceções que existem, nós vamos perder de fazer qualquer outro tipo de tarefa, porque o que se vai tendo à prisão vai se jogar no mesmo fracasso que nós temos hoje. E para cada caso, que com toda a experiência do doutor, ele vê de menores de 18 anos fazendo isso, nós temos muito mais vezes maiores com isso. também não faz diferença para o maior cometer três homicídios ou cinco. De qualquer forma, com um único homicídio, veja o caso de Isabela, já pode chegar acima da própria pena máxima, que é 30 anos, onde você precisa cumprir. O resto é só questão de progressão. Então, para quem já matou duas, três pessoas, o resto é tudo de graça. Do ponto de vista formal, é de graça. A única diferença seria no regime de progressão, ser contado de lá ou de cá. A não ser que ele receba a condenação posteriormente ao início da execução da pena. Vamos supor que ele tenha matado dois, recebeu uma sanção de 32 anos. Ele cumpriria 30. Mas no decorrer do cumprimento da pena, na progressão, ele é condenado por mais dois ou três. Vai fazer nova unificação, mas o normal do nosso matador, típico, o matador do tráfico, coisa, etc., ele não matou antes, necessariamente depois de entrar no sistema prisional. Não, não é nem depois, é a condenação seja posteriormente. Matou cinco pessoas, foram elucidados dois homicídios, foi condenado na sequência, por outras questões de investigação, se descobriu que ele praticou mais três. Ele recebe uma nova condenação, pelos outros três. Isso vai ocorrer a questão da unificação da pena. Ele vai ter que cumprir mais os 30 anos em razão da unificação. Bom, doutor Ulisses, temos tempo ainda? Temos. Doutor Ulisses, quando nós nos reportamos aqui no início a questão estatística, e o senhor veio logo dizer, não, mas lá em Criciúma foram 50% para menores, nós sabemos, como todas as pessoas, tivemos aqui uma oportunidade, que todo esse pessoal não está tendo de estudar, que estatisticamente, quando se fala, se pega o globo e se aplica os percentuais relativos. Então, é claro, quando se fala que o percentual que não chega com o código antigo a 5% desses crimes, esses que o senhor mencionou agora estão dentro daquela estatística. Agora, doutor, vamos falar também em estatística do tipo, o senhor que está lá dentro, como delegado e os seus anos de atuação, já tomaram a cautela de ver qual o grau de instrução desses jovens adolescentes que estão lá? Eu, numa audiência, comecei a questionar para o menor infrator, da condição social, da vida dele, como é que ele nasceu, como é que foi a criação, e a princípio a juíza tentou me barrar. Mas, doutor, o que isso tem a ver? Excelência, com todo o respeito, tem tudo a ver no produto final que está aqui. Mas é isso que ninguém quer ver. Juiz não quer ver, promotor não quer ver, com todo o respeito, polícia não quer ver, político muito menos. Então, como bem falou, doutor, está se atacando o efeito. Não está se indo na causa. Isso é muito mais fácil, dá mais ibope, e não é por aí. Então, a sociedade que está nos assistindo, a sociedade lá fora, tem que começar a pensar por que o meu filho, por que o filho do vizinho, e alguns mais tiveram alguma oportunidade de levar a vida de uma forma diferenciada, não estão sendo vítima desse sistema inoperante. Na verdade, eu vou ter que ter três réplicas. Sim, à vontade. É interessante a situação, mas eu discordo, senhor. Aqui nós temos, em Palhoças, São José, Florianópolis, Biguassu, várias comunidades. Comunidades que têm locais com menos prestígio social, que estão mais à beira da marginalidade. Mas nem todas as pessoas que moram nessa comunidade, na verdade, são poucos membros que praticam os ilícitos penais. Se nós partirmos para o pressuposto, ele não estudou, ele não estudou, ele vai cometer crime. Então, quer dizer que todo mundo que mora nas comunidades aqui vão cometer crimes. Então, nós estamos pensando que vamos... Creio que ninguém falou nesse sentido. O que nós falamos, então, se tem, se a criminalidade, nesse sentido, se distribui igual em todas as classes, então estão procurando apenas nesses bairros. Não, não, não estou dizendo do... Nós concordamos, eu creio que aqui ninguém discorda, que a precarização da vida leva a uma maior vulnerabilidade do sujeito para ele ser atraído. Creio que todos nós também concordamos que se pelo menos 2% das pessoas em comunidade precária se dedicassem ao crime, o caos teria se espalhado, dado ao número de comunidades precárias. Então, por isso que eu digo que... O número é muito pequeno em todas as classes, embora aqueles que efetivamente recebam medida de restrição sejam das classes baixas. É que, então, não podemos ter essa lógica. Então, porque ele não tem condições, ele vai cometer crime. Não, não é isso que é. Não é direto. Nós estamos criticando esse criminoso que não vai atender na cidade dele para evitar que ele chegue nesse ponto. Sim, mas é o que eu digo. Então, nós temos 99% de pessoas decentes na comunidade de 1%. Então, aquele 1% não pode justificar, não estudei, por isso que eu vou cometer o crime. Mas se o vizinho dele estudou, se trabalhou, se pega o ônibus cedo para ir para a indústria para ganhar 1.200 reais. Então, ele não pode justificar a falta de condição financeira para praticar o crime. Ele pratica o crime porque ele quer praticar o crime. Não. Ou a questão. Falta de opção do dinheiro. Veja assim uma diferença. No bairro, talvez, onde eu more, onde a maior parte de nós aqui moremos, os heróis locais não são criminosos. O criminoso não tem um prestígio e ele não me desautoriza porque se ele me desautorizar eu chamo a polícia. No local onde esses sujeitos moram, o pai tem que muitas vezes fazer de conta que não está vendo que o filho está se juntando com aquele grupo para o próprio pai não sofrer retaliação. Isso nós conhecemos muito de pais que chamaram a atenção dos filhos porque estavam trabalhando para traficantes e tiveram que ser expulsos da sua casa sob ameaça. Isso é uma realidade que o meu filho não vive, o seu filho não vive e graças a Deus nenhum dos nossos filhos vive. Agora, ninguém vai oferecer também para o meu filho uma arma aos 12 anos porque ele não vai ter nem onde esconder lá em casa. Agora, em alguns lugares, não só ele vai ganhar essa arma, como ele vai ter um salvo conduto do criminoso maior que diz seu pai não aceitar, o pai é nosso inimigo. Então, ele está numa vulnerabilidade de um tal grau que ele precisa ser socorrido. O que nós fazemos hoje? Aos 10 anos, ele é vítima do traficante, mas nós esperamos, por isso que nós queremos baixar a maioridade para parar de chamar ele de vítima e chamar ele de agressor do monstro. Veja, hoje, se o meu filho é viciado por causa do pessoal lá do morro, ora, do menino que não estudou, do menino que não teve acesso, vamos dizer que o meu filho que estudou, que teve acesso, que é vítima dele, quando a gente sabe que é o contrário, é a classe média, a classe alta que vai lá corromper os pobres, que é lá que é feita a distribuição. Então, nós temos que pensar que nós não estamos combatendo, na verdade, a criminalidade, nós estamos combatendo a pobreza através da criminalidade. é a mesma coisa que nós fazemos com armas. O comércio de armas é de uma permissividade incrível, é como é fácil entrar arma no Brasil, mas a arma só é prendida quando ela chega na favela. Ninguém vê nada, então nós não combatemos a pobreza e nem estamos combatendo o criança ou o adolescente infrator, nós estamos combatendo os pobres de novo. E é isso contra o qual nós estamos. Eu volto a reiterar, essa é uma exceção à convivência nas comunidades que nós observamos e temos comunidades grandes na cidade de Criciúma, temos situações complexas em Tubarão, em Araranguá, inclusive com facções com acesso a essas comunidades, mas nós observamos que o próprio criminoso ele tem uma espécie de código de conduta e lá não se observa a exigência de participação no crime por parte dos filhos dos moradores da comunidade, porque muitos moradores que não aceitam isso, que são os informantes da comunidade, eles optam por sair dessas comunidades e buscar novos... Optam por sair... Doutor, optar por sair... Eu não preciso optar por sair entre o traficante e a autoridade. Se eu tenho que optar por sair do meu bairro para não me submeter, significa que o Estado falhou terrívelmente comigo. Nós não estamos analisando essa questão... Mas essa questão faz parte da falha ou não. Eu só não quero que haja um preconceito com relação a... O indivíduo é pobre, então por isso que ele vai praticar o ilícito penal, porque ele não teve condições. Mas a grande maioria lá não tem condições e trabalha. Então isso... Acho que a análise é muito mais criminológica de política criminal do que usar uma falada... Mas quem que seria preso efetivamente? Veja pelos clientes das delegacias. Quem que seria preso? Ou seja, eu não imagino cercando Jurerê Internacional ou cercando qualquer bairro porque não tem nem força política a polícia para fazer isso, como se cerca qualquer comunidade carente. De vez em quando está lá, não sobe ninguém, só por revista geral. Se elucide aqui, não que lá não tenha o crime. Tem. Exato. Só que não é público. Exato. Exato. Então, se essa distribuição... Então está onde? Está na seletividade? É uma situação muito mais complexa porque nós precisamos... O que nós precisamos? É uma luta. É buscar a autonomia da polícia. Então isso é uma luta que nós temos enquanto membros das associações delegadas. Nós queremos a autonomia da Polícia Civil de São Catarina para que ele... Porque ela possa efetivamente fazer esse enfrentamento, independentemente da casta social em que o cidadão permaneça. e eu tenho conversado com os delegados da Polícia Federal e acabam fazendo esse tipo de enfrentamento e também sofrem pressão, mas mesmo assim eles não deixam de praticar os trabalhos de investigação. Nós observamos aqui quantos filhos de pessoas abastadas que andam embriagados, cometem crimes bárbaros no trânsito e são condenadas e acabam cumprindo pena. Nós observamos situações nesse sentido. Tivemos casos em Bonério Camboriú, por exemplo, na região de Camboriú, filho de um ex-prefeito. Então, acho que como vocês dizem, os senhores dizem, há uma incidência maior naquelas comunidades. Justamente é por isso que se prenda mais pessoas daquelas comunidades. Bom, senhores, nós temos que fazer o primeiro intervalo. Nós já passamos aí da metade do programa. Vamos voltar daqui a pouco com contrapontos e com algumas questões pontuais que eu marquei aqui para a gente abordar ainda. Antes de uma observação, nós convidamos a Polícia Militar de Santa Catarina que alegou outros compromissos e por isso não se fez presente aqui conosco. Temos ainda também a sua manifestação que está chegando para a gente e nós vamos trazê-la daqui a pouco depois do intervalo. Até já.